Música Nesta sexta-feira a barraca dos Rastas em Ponta Negra será o ponto de encontro do som na praia. A música vai ficar por conta do MC Preguiça, Rafael Torres e Camarão Nativo a partir das 7 da noite. Também na sexta a Tapiocaria da Avó recebe o trio Maresia às 8 e meia da noite. A Tapiocaria fica em frente à Igreja Católica de Ponta Negra. Gosta de gastronomia? Então a pedida é ir até o Praia Shopping que estará realizando o Cozinha Show. Os chefes dos melhores restaurantes e bares de Natal se reúnem para ministrar oficinas gratuitas das 4 da tarde às 9 da noite. O evento começou na quinta e segue até o domingo. Que tal dar uma voltinha pelo Alecrim? No sábado acontece uma caminhada histórica no bairro, com concentração às 8 da manhã e frente à Igreja de São Pedro. A iniciativa é do Grupo de Teatro Para Eu Parar de Me Doer, como forma de valorizar a cultura e a história do bairro Centenário. Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o programa Conexão Viver Bem montou uma programação especial no Parque Dom Nivaldo Monte. O sábado e o domingo serão de muito movimento e cuidados com a saúde e bem-estar. O Parque da Cidade estará aberto a partir das 5 e meia da manhã. No sábado também tem Samba Ribeira, um show do Arquivo Vivo e Quarteto Linha às 9 da noite no Armazen Hall. A pedida para amanhã do domingo é o projeto Bosque em Cena no Parque das Dunas. O coletivo Atores à Deriva apresenta o espetáculo Infanto Juvenil Flúvio e o Mar às 10 da manhã e a entrada custa R$ 1,00. A terceira edição da OIA Feira Multicultural acontece neste domingo na sede do coletivo localizado em Tirol. Muita música, montação de história, circo e artes visuais vão fazer parte da programação que se inicia às 2 da tarde na Avenida Campos Charles 930 e a entrada custa R$ 5,00. O projeto Som da Mata traz no domingo o grupo Duofinlândia. Uma mistura de ritmos sul-americanos vai animar o anfiteatro Pau Brasil e Parque das Dunas. Não esquece, é às 4 e meia da tarde e a entrada, você já sabe, R$ 1,00 só. Não esquece, é às 5 e meia da tarde e a entrada, você já sabe, R$ 1,00 só.